Oi, muito obrigada por estar aqui comigo nesse momento, nesse momento de aconchego, nesse momento de descanso, nesse momento de cuidado e carinho, de afeto, nesse momento onde eu espero poder te ajudar de alguma forma, nem que seja aliviando um pouco teu coração ou a tua cabeça, então, bem vindo a esse momento que vai ser só teu, um momento teu de cuidado, de cura interior, de somente coisas boas, então, aproveita pra absorver o máximo possível nessas coisas boas que eu quero te transmitir hoje aqui, minha pessoa tão querida. Eu sei que talvez hoje tu não tá se sentindo no teu melhor dia, talvez tenha acontecido coisas nos últimos dias que te deixaram um pouco chateado, que te fizeram repensar sobre algumas pessoas, algumas atitudes. Sabe o que isso significa? Isso significa apenas que tu é uma pessoa boa, porque se tu se importa com as coisas que acontecem contigo e como elas acontecem é porque tu é uma pessoa boa e eu tô muito feliz, eu fico muito honrada em ter uma pessoa boa como tu aqui e hoje eu vou fazer uma pessoa boa e eu vou fazer uma pessoa boa e hoje eu vou fazer uma limpeza energética em ti onde a gente vai remover as energias negativas de todo o teu ser, a gente vai limpar a tua aura, tudo bem? vamos limpar a tua aura e depois vamos fazer uma troca de energias como no reiki eu e tu trocaremos energias, a fim de equilibrar as tuas energias, os teus chakras chakras, 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 chakras e tudo o que eu te peço nesse momento é que tu fique com teu coração mais aberto possível para receber essa limpeza Tu precisa acreditar, tu precisa mentalizar essas energias negativas indo embora Tudo bem? Então, muita concentração, minha pessoa querida Muita, muita, muita concentração Fique com o teu corpinho leve Com a tua cabeça leve Não pense em nada que seja negativo Ou que esteja até angustiando de alguma maneira Esqueça essas coisas agora, tá? Agora, a gente vai mandar embora tudo isso Tudo isso De modo que só vai restar espaço Para aquelas coisas boas Para as memórias E para os sentimentos que tu não quer esquecer Tudo bem Eu posso confiar em ti Então, se eu posso confiar em ti Tu também pode confiar em mim, tá? Tudo que eu fizer aqui Será com a melhor intenção possível Nesse momento Eu me conecto com a energia rica E faço das minhas mãos Um instrumento de amor Eu me conecto com a energia rica E faço das minhas mãos E faço das minhas mãos Um instrumento de amor Se tu preferindo, pode fechar os teus olhinhos, tá? Tá tudo bem Fica da maneira que tu se sente mais confortável Eu tenho aqui Algumas conchinhas dela E eu quero que a gente utilize Essas conchinhas e pedrinhas Como mais um instrumento Para canalizar as tuas energias Olha só que bonitinhas É uma mais linda que a outra Elas vieram de diversos lugares diferentes Que eu fui juntando ao longo de uma viagem E eu quero que essas conchinhas Fiquem contigo Enquanto a gente estiver Alinhando as tuas energias Olha que linda é essa Essa aqui também Essa aqui também Eu vou deixar elas contigo Outro instrumento Que eu gostaria de usar Para a gente canalizar as energias Esse incenso Que é dos signos Será que o teu signo está aqui? Algum desses O meu? Eu sou uma leonina Resta apenas mais um Porque será, né? Porque ele é realmente muito cheiroso Então, eu vou deixar o meu signo está aqui Então, eu vou deixar o meu signo está aqui Então, eu vou deixar o meu signo está aqui Então, eu vou deixar o meu signo está aqui Então, eu vou deixar o meu signo está aqui Então, eu vou deixar o meu signo está aqui Nossa Senhora Esse aqui vai ser o nosso ajudante de hoje Eu vou ter pedido para respirar fundo Ok, apagou Respira fundo Eu vou passar Sobre todo o teu corpo Vou passar sobre todo o teu corpo Vou vir aqui Na parte das tuas costas também bem, isso, respira fundo hum, hum 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 é possível sentir muita muita energia boa de ti uma energia forte vibrante colorida positiva mas claro que assim como tem muita energia boa tu tem um pouco de energias sanguessucas é aquela energia que a gente não quer nem de graça e eu vou tirar ela pra ti, tá? continua respirando fundo muito bem muito bem muito bem muito bem hum 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 eu deixava aqui em sair, sabe? hum 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 e eu vou usar também um óleo essencial de alecrim hum hum gosto muito desse óleo de alecrim ele tem uma refrescância muito, muito grande ele ele é bem parecido com o óleo essencial de menta caso tu nunca tenha provado com o cabocotinho esse aqui e eu vou te pedir pra inalar inalar profundamente agora tu pode inalar profundamente muito bem ótimo gostou do cheirinho? novamente novamente vamos lá ok agora com as minhas mãos através da imposição das minhas mãos eu vou reunir as energias sanguizucas e vou removê-las tá? eu preciso que tu mentalize essa emoção acontecendo mentaliza tudo isso acontecendo vamos lá tá? autora então eu preciso que tu Tchau, tchau. Vai ficar tudo bem, tá? Vai ficar limpinho. Não, não, não. 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 Vou usar uma tesoura simbolicamente para a gente cortar essas energias negativas, para a gente romper esses laços, o teu subconsciente e as tuas energias boas em si vão entender e melhorar essa limpeza se a gente cortar com uma tesoura. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ok, muito bem, eu vou passar essa escovinha, para a gente retirar os excessos de energia que podem ter sobrado Vamos tirar todo esse restante Ok, muito bem Ok, muito bem, as energias negativas foram embora. Agora, eu vou posicionar as minhas mãos mais um pouco sobre o teu corpo, principalmente a tua cabeça, e a gente vai, dessa forma, tentar alinhar os teus chakras o máximo possível, tá? Vamos lá, então. Agora, mentalize apenas coisas boas, tá? Pessoas boas, sentimentos bons. Tchau, 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 tchau. Tch, 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 tch Tch, 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 t Muito bem, muito bem. Pode abrir os olhos. E aí, como tu tá se sentindo, minha pessoa querida? A sensação foi como acordar em um sonho bom. Eu concordo, é bem isso mesmo. Eu espero que tu também esteja se sentindo mais leve, com o coração mais leve. Eu espero muito que tu tenha gostado dessa limpeza energética. Pelo que eu tô sentindo, eu tirei tudo, tudo que tava até atrapalhando. Que tava tempestando e aparentemente só sobrou as coisas boas, as energias positivas que a gente quer manter, né? Eu fico muito feliz se eu tivesse ajudado. E eu quero te dizer que tu é sempre bem-vindo pra voltar aqui quantas vezes tu quiser, tá bom? Fica bem, tá? Fica bem, tá, minha pessoa querida? Se cuida, por favor, se cuida bem. Tu merece ser bem cuidado. Um grande beijo no teu coração. E até muito em breve. Tchau. Tchau.